O nosso chameiro tá fluindo É porque tá no CG Love doido escondido Ela confiou daquela cena O da gente marcando o nosso esquema O da gente marcando o nosso esquema Ninguém precisa saber que tu grama Na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama Ninguém precisa saber que tu grama Ou na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama Esse é meu nome, o melhor do repertório É tudo ao vivo, tudo ao vivo O nosso chameiro tá fluindo É porque tá no CG Love doido escondido O geral dos confiou daquela cena Da gente marcando o nosso esquema Da gente marcando o nosso esquema Ninguém precisa saber que tu grama Na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama Ninguém precisa saber que tu grama Na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama Ninguém precisa saber que tu grama Na minha pegada que desgrama Na minha pegada que desgrama ещё uma boa É tudo ao vivo É sucesso no União É só babadeiro no TikTok aí ó Estourou papai Receba, receba, do jeito que nós vamos É pra bater no caridão, meu nome de GW Produções A produtora do Sucessão O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito a pé Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque e lança na boca da pedra Deixa ela molhada, louca pra sentar E na peça dos cria da boca Quem curte a vida louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu catucando o corpo Eu vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim, eu catucando o gostozinho Eu vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu catucando o gostozinho Sucesso, minha dona, sucesso aí, ó Nome de RL, locação de máquinas Alô Renato, tamo junto pro patrão É pra bater nos paredões Ô Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito a pé Ô mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da beba Deixa ela molhada, louca pra sentar E na festa dos cria da boca Que vive a vida louca, deixa ela gozar Canta, vai! Eu vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim E eu vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu, vai Léo Gomes, chama, vai! Sembora minha banda! Bora meu parceiro Martinho do Baneidão Galera de barroquão, de baixo, barroquão de cima Tão com o chufo e me chorar Chupa, papai! Só que ele te encostou assim Avisa que a pressão, um dia o atualizou, papai! Que joga de latim Se joga, se joga, vá! O melhor do repertório é Nome de Gê da U de Produções A produtora do sucesso Oriante festa Dizendo o diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Tu mancha na malemolência da pura envolvência do birotezinho Ao som do teclado, só lhe me envolvente Sucesso no Brasil Que gingado, timolejo, vem dançando gostoso Que se bão é por antes de jogar, de latim Incesso, minha banda sucessa Vão lá em galo, antes de jogar, de latim Que joga no vascinho Que joga no vascinho Que joga no vascinho Que joga no vascinho Só viu pra bater no paredão, nega E é tudo ao fim Fizeram diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Tu mancha na malha molência, na pura envolvência do virotezinho A som do teclado solinho, envolvente sucesso no Brasil Que gingado, que molejo, vem dançar no gostolinho Bora meu parceiro Jefferson Moreira, aquele abraço meu irmão Vista que o melhor do repertório atualizou, nega Só lindo o braço, só lindo o braço Sucesso minha banda, sucesso, sucesso Fizeram diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Tu mancha na malha molência, na pura envolvência do virotezinho A som do teclado solinho, envolvente sucesso no Brasil Que gingado, que molejo, vem dançando gostolinho Desenrola, pote, joga de latim É palma, pote, sucesso, meu irmão É nome de cabotique, patrocinador oficial do Leão Gomes Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Tá apoiando, tô lançando, é só pra botar minha nozinha Tá apoiando, tô lançando, é só pra botar minha nozinha Agora filhão Pedro Guilherme, aquele abraço meu irmão Sucesso! Eu falei Brasil Receba! Receba! Talvez a capreção mundial atualizou, legal Sucesso aí, ó A bebê já tá fazendo Com empinada louca tá descendo o veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade Vou de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço E hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela O tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Vou fazer tremer as pedras Vai ser tchucu-tchucu nela E tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Canta assim, canta assim, ó Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Eu vou fazer tremer Vai ser tchucu-tchucu nela E tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Eu vou fazer tremer Sucesso, ó, sucesso É pra bater no paredão Eita, meu gol Bora, meu parceiro, o cais barbearia Tamo junto, meu irmão Já, bebê, já tá fazendo O empinado, a louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade Vou te fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço E hoje a coisa fica séria E vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela E tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Eu vou fazer, vou fazer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Eu vou fazer tremer E vai ser tchucu-tchucu nela E tchucu-tchucu nela vem jogando a raba Meu compasso é tremer, estourou meu patrão, é pra bater no paredão Fora aqui da boa produção de eventos, a produtora não se sente Vamos te abrir, eu não sei, Deus do Moral de Barrilhas Bahia E essa menina descendo é um puro talento, joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo E essa menina descendo é um puro talento, joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo E no bailão ela gosta de bailar, no bailão ela gosta de bailar Sucesso aí, ó Minha gostosa no beat, ela encosta, que bola no picaneta Puta batida, tudo nada, ela pica, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Turda pra citar, turda pra citar, turda pra citar, turda pra citar Olha o sol indo pra citar É pra bater no paredão Bora meu parceiro e a do céu, bora meu parceiro e a do céu, tamo junto Essa menina descendo é um puro talento, joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina descendo é um puro talento, joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar, no bailão ela gosta de bailar, vai beber, vai beber Minha gostosa no beat, ela encosta, que bola no picaneta Escuta batida do lado, ela vira de dançarina Cuidado pra saudar Cuidado pra saudar Cuidado pra saudar Nome de Calbutique, patrocinador da oficina de Leão Gomes Nome de distribuidora, perna, roca, louvado, tamo junto, meu irmão Receba o repertório mais atualizado Eita, meu Gomes, pressão mundial papá Se liga na pressão aí, ó Bora, bora com o Gedinha, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora com o Gedinha, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botaduna no arraba dessa malvadar Sequência de botaduna no arraba dessa Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Para essa malvada, ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Para essa malvada, ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá Para essa malvada, vai ser só sacadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá Para essa malvada Bora galera da gente abruída pra nós ver esse paredão aí, meu irmão A, tô, ali, zê, migão Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de bota a dona na raba dessa malvada Ela só quer, 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 Dobrados, valedores Homem de fábrica, cadenas Patrocinador oficial de Leogôme Bora desenhar de construção Bora, Toninho Paca na máquina Pato, vale, rendido Eita, Leogôme, seu melhor do repertó Bora, Roninhos Bora, René Bora, Geminho Olha a pressa nos paredões E é tudo ao vivo Abandonado Na putaria A minha ex me largou com uma malvadinha Tô posturado Tô confortado Como é que só ficou na via aqui do lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com uma malvadinha Tô posturado Tô comportado Como é que só ficou na sovinha aqui do lado Agora é de enrevoada e vip na mão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto com uma malvadinha Eu não volto, mas não chama Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia É pra trocar Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Senão Gomes O melhor do repertório Olha o som lindo Em nome de família Barreto Família Catula Família Paixão Família Silva Tamo junto e mistura Abandonado Na putaria A minha ex me largou com uma malvadinha Tô posturado Tô comportado Como é que só ficou na sovinha aqui do lado Agora é de enrevoada e vip na mão Depois Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais não Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia É pra trocar A do da baia Capitão de areia Capitão de areia É pra trocar Diferente não, estranho Abandonado na baia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia A do da baia Capitão de areia Alô lindo do Bumbugão Tamo junto, meu irmão De areia Capitão de areia É pra bater nos paredão É pra bater nos paredão Receba Tô me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Saudade da Que cada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Ô saudade da Tua voz saliente Falando Ó Volta, vai Volta, vai Volta, vai Volta, vai Vô Eu gosto Quando você Senta Com essa Cara De Marrenta O ouvidinho Você faz Eu gosto Quando você Joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de maeta, com o ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 estourou papá Pressão dos paredões Que é tudo ao fim Tô me sentindo carente Tu nunca mais me ligou Ah, tenho saudade da gente No quarto, bota no terror E saudade da quica da malvada Da sentada malvada, gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando e decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de maeta, com o ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 tu dá um vivo meu padrão, sucesso minha banda Aô, Jolo, Franciela, venha pelo carinho, tamo junto e misturá Pagos é pretinho, paredão, terra e moto, paredão, catarina Sucesso minha banda Receba! Valeu, gente, valeu, gente! Atualizou, papai! Morre pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Pode entregar seu coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Com o balanço da reggae, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, vai joga assim, ó Com o balanço da reggae, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Valeu, minha galera massa O céu é o Gomes, o homem não do repertório Alô, Cabral, alô, Fatima Morre pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Pode entregar esse coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente, só pra voz, vai Com o balanço da reggae, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Um balanço da reggae, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Filho abraço pra galera da PSS EG Cartucho, tamo junto Nome de abrilha, não sei a vez, o moral de Barrilhas vai Estourou, papai Estourou, papai Faz uma pressão com o diabo aí, papai Hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Já convidei os parceiros que vai ter festa de gado Já aciona as novinhas que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueno Hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Já convidei os parceiros que vai ter festa de gado Já aciona as novinhas que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada, vai Olha a cachaça, mulher, paredão descontrolado Aumenta o volume que vai ter festa de gado Olha a cachaça, mulher, que não está no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueno Olha a cachaça, mulher, paredão descontrolado Aumenta o volume que vai ter festa de gado Olha a cachaça, mulher, que não está no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do Léo Gomesó Hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Já convidei os parceiros que vai ter festa de gado Já acionou as novinhas que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do Olha aqui se tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Já convidei os parceiros que vai ter festa de gado Já acionou as novinhas que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do Olha cachaça mulher, paredão descontrolado Aumenta o volume que vai ter festa de gado Olha cachaça mulher que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada Olha cachaça mulher, paredão descontrolado Aumenta o volume que vai ter festa de gado Olha cachaça mulher que vai ser um desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do Parqueira, olha a cachaça, mulher, paredão descontrolado Aumenta o volume que vai ter festa de gado, olha a cachaça Mulher, que nós tamo desmatê-la, tá todo mundo doido na pegada do parque É pra bater nos paredões, pra bater nos paredões Ô, pegando o repertório, eita, meu homem Receba! Eita, olha a cachaça